Gente, nós estamos entrando em uma via agora que é bem estreitinha, é que liga aqui jacarapé a mangabeira, está vendo um louco ali, então gente, essa via aqui ela não tem acostamento, então você tem que andar ligadão, que é uma curva fechada uma em cima da outra, começou agora a primeira, olha Entrei noutra curva gente, olha só gente, olha outra gente, você é doido gente, e ali na frente tem outra que você nem percebe direito, agora é, olha só, agora não sei se você chega em mangabeira por aqui gente, olha essa daqui Ali na frente aqui tem outra, mais sinistra ainda gente, olha, aqui ó, você vacilar você cai lá dentro do pau Olha, é gente, vai com a pista boa de andar, só tem cuidado, é, vamos embora, olha só É, é, você anda um pouquinho aqui e chega em mangabeira, logo aí pertinho Porque se você vir para o Parabipa, pão, arrudei o medonho Olha, pá A questão aqui gente, é só cuidado Ter cuidado para andar de cara com uma vaca, outro carro, caminhão, alguma coisa assim Tá vendo aí ó, é bacana gente, é, jogo rápido, para chegar em mangabeira aqui é jogo rápido Aqui o cara tem que entrar na manha, porque se vir o caminhão, imprensa o cara aqui ó Ou mesmo esse louco que gosta de andar de moto na loucura né, não generalizando né, porque tem muitos motociclistas aí que é cara desenrolado, cara 10 Mas tem uma turma aí gente, que só a misericórdia deu né, porque eu sou fã da turma de motoboy Eu sou fã dessa turma que faz entrega, que trabalha a noite, que está aí ralando Aí tem algumas pessoas que usam moto só para botar a vida dos outros em risco Cheguei no ponto final 301 já gente ó, tá vendo? É rapidinho demais, você chega dentro de dois pau Acho que não gastei nem 3 minutos de lá do, do, do